Como essa brincadeira se chama choco da almofada, a dança da almofada, tá? Como a gente não tem almofada, a gente tem que usar o jornalzinho mesmo, tá? Então, a hora que parar a música, cada um tem que tentar no jornal. Tem que tirar o jornal. É, e cada rodada a gente vai tirando no jornal, tá? Só que o que acontece, não é igual a dança das cadeiras, que a pessoa vai sair. O que vai acontecer? Quando tirar uma almofada, alguém vai ter que dar um cantinho pra pessoa entrar, tá bom? Ninguém vai sair, o que vai sair é a almofada. Tudo bem? Pode ser? Tá, então agora todo mundo dançando. Envolta, deixa o jornal. Tentei no meu. Ali! O Alisson tem todo o meu. Sobrou um. A cara tem que dar a mira. Ali, sobrou um. Ai, minha perna. 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 Ótimo! Ótimo! Tira pra correr! Ai, minha perna! Tira! 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 Correndo! Não tá! Bora! Vai, Yuri! Sai do meu calo! Sobe! Agora tira um! Acabou! Acabou! Se chama telefone sem fio. A gente vai falar uma frase que o ouvido da colega vai ter que falar baixinho para o outro escutar. E o outro vai falando, cada um vai falando para o vizinho até o último dizer o que foi falado. Qual a frase falada. Tá certo? Um vai ter que adivinhar e o outro vai ter que ir falando. Mas não pode deixar o colega do lado escutar. Tá certo? Então abre mais um pouquinho. Mais um pouquinho para trás. Antes que eu vou começar. Eu? O Anderson vai ter que acertar. Então vamos fazer assim. A fara acerta. , . Calma, não, assim não dá tanto. Cabeça de banana, eu falei cabeça de banana, o gato, 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 tem que falar baixo. Agora vai. Mas eu não sei. Agora vai. Eu não sei. O que você entendeu, fala pra ele. Então eu não sei se... Então fala mais uma vez. Calma, mas quem vai adivinhar? A saúde. O diretor é gordinho e bonito? O diretor é gordinho e bonito. Vem, Sarah. Quê? Eu falei o diretor é gordinho e bonito? Não. O que eu falei, Sarah? O diretor é magro e bonito. Isso tá certo. É o diretor como é que é. Entendi. É magro e bonito. Tá certo. Ela falou gordinho e bonito. O gato Mia. Então a gente vai vendar os olhos e os outros. E os outros vão ficar assim meio que espalhados, né? Aí a pessoa que tiver com o olho vendado, por exemplo, vai ter que pegar alguém. A gente vai vendar os olhos de um colega pra ele não enxergar e os outros vão ficar em alguma posição. E o colega que tiver com o olho fechado, ele vai e vai tentar achar alguém. Ele vai relar. Quando ele relar na pessoa, a pessoa tem que miaar. Miau. É. Quando eu falar miau, aí quem tá com o olho vendado vai ter que descobrir quem é o colega. Tá bom? Mas vai poder correr? Não, correr não. Vai ter que ficar no lugar. Vai ter que ficar no lugar. É pra deixar ele pegar, pra ele ver se adivinha quem que é a voz. É, adivinha. Aí a hora que ele tocar, a pessoa tem que fazer o quê? Miau. Isso. Aí vocês tentam mudar o miau. Fala miau. Eu consigo mudar. Miau. Mas eu não vou falar pra quem não. Quem for vai desculpar. Tá bom, é, é. Então tá. Miau. 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 Tchau. 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 Todo mundo bem quietinho pra ela não descobrir quem que é, hein? Não é o do. Não é o do. Deixa eu ver. Muda de lugar. Muda de lugar. Pronto! Stop! 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 Pode ir! Pode ir! Ai, não! Vai! Anderson! Não! Anderson! Não! Não é! Ela é lentíssima! Pode ir! Pode ir! Vai, colega! Não! Já está saindo no quadrado! E a garça? Não corre? O que é? Fala qual quero! Fala a minha de novo! Fala agora! Betinha! 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 Apera! Não�... Apera! Apera! Que dije! P брат DANY VOGUE! Stop! Pode ir, pode ir, não vai ser não. Mia garra, Sofia! Miau! Não! Errou! Pode ir, Mati. Ninguém fala. Não pode falar, só Mia. Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir. Pode ir. Mia garra, Sofia! Não! Errou! É Letícia! É Letícia! É Letícia! É Letícia! É Letícia! É Letícia! Vai! Vai, vai pra mão, vai pra mão, vai pegando! Mia garra, Sofia! Vai, vai! Mia garra! Anderson! Anderson! Não! Pra direita, pra direita! Mia garra, Mia! Letícia! Então, cada um vai falar o seu nome bem devagar. Só a primeira. Meu nome é Melissa. Tá bom! Meu nome é Rebeca. Bem alto. Vai, Lili. Meu nome é Rebeca. Mas você não vai falar? Nossa, assim você vai conquistar bastante namorado. Quem vai? Letícia. Vai lá. Meu nome é Letícia. Não! Comece pelo meu cantinho. Meu nome é Melissa. Meu nome é Melissa. Meu nome é Rebeca. Meu nome é Rebeca. Meu nome é Letícia. Meu nome é Renzo. Meu nome é Douglas. Meu nome é Douglas. Meu nome é Douglas. E o Didi! Meu nome é Felipe. Meu nome é Felipe. Meu nome é Anderson Meu nome é Matheus